Movimentação tranquila antes da bola rolar para Atlético e São Paulo. Dentro do estádio, a torcida do tricolor é maioria absoluta e canta alto. É o maior público do Dragão no Brasileiro 2017. 15.439 pagantes. O jogo começa e quem ataca primeiro é o Atlético. Walter faz um lindo lançamento para o baixinho Andrigo, mas ele não pega bem na bola e o Dragão perde a chance de abrir o placar. O Atlético chega de novo no cabeceio de William Alves. Só que aos 21 minutos, Paulinho erra o passe. E aí, o São Paulo arma um contra-ataque mortal. Coloca velocidade, categoria no lance. Foi trocando bola, envolvendo a defesa rubro-negra. Até Hernanes meter o peito na bola e fazer explodir o grito de gol no Serra. 21 minutos. E o tricolor paulista já comanda o placar. E o São Paulo gosta do jogo. E de novo pela direita, quase marca o segundo. O time goiano chega no toque de bola. Até o arremate e a esquerda do gol defendido por Sidão. Para o segundo tempo, o Atlético volta com Niltinho no lugar de Andrigo. Mas é o São Paulo que com menos de um minuto quase manda para a rede. A resposta do Dragão vem rápida. Breno Lopes ajeita para Igor bater fraco e facilitar a defesa de Sidão. E olha o time rubro-negro na busca pelo empate. O cruzamento vem da direita. E o Valtão, pancadão, perde o gol. O São Paulo, então, ataca duas vezes na sequência. Na primeira, a bola de cueva fica com o goleiro Marcos. Na segunda, chute do Prato. Desvia e quase ganha endereço certo. O Dragão não consegue mesmo ser forte em casa. E caminha a passos largos rumo ao rebaixamento. Fim de jogo, Atlético 0, São Paulo 1. Derrota não contestada pelo técnico rubro-negro. Tecnicamente o resultado foi merecido. Porque nós não dificultamos por Sidão. Nós tivemos entrega, nós tivemos muito envolvimento dos atletas. Só que tecnicamente nós não colocamos a bola em gol. Se eu não estiver enganado, apenas no arremate do Igor. Uma boa jogada que nós pedimos muito, que era a profundidade do Breno. Mas o resultado eu acredito que foi justo, sim. Eu acho que voltamos a ter uma atuação dessa forma. Regular, segura. Sofremos um pouquinho no final da partida. O que era, claro, um gramado muito pesado. Vocês sabem muito bem como é difícil de jogar em Goiânia. Com o passar do tempo, as coisas vão se dificultando. Vão sendo ainda mais difíceis para quem visita. E mesmo assim, eu acho que nós tivemos um ótimo comportamento. A equipe fez um grande resultado. E eu espero que mantenhamos essa postura.